A licitação para a coleta de lixo aqui em Três Lagoas, a gente pode dizer que se transformou em uma novela. Desde 2018, foram diversos processos licitatórios que foram suspensos por decisão da Justiça, o que ocasionou diversos problemas aqui para a cidade. Hoje eu estou recebendo o assessor jurídico Luiz Guzmão. A gente vai conversar um pouquinho sobre quais foram os impactos que causaram aqui em Três Lagoas todo esse processo. Oi Luiz. Bom dia, bom dia internautas que acompanham hoje mais. Mas conta para a gente, como que foi todo esse processo? Na verdade é assim, se desenvolveu porque em um determinado momento, no início dessa gestão, a tentativa de contratação de parceria público-privada foi suspensa, foi interrompida, já tinha sido começado na gestão passada, e aí houve a necessidade de fazer uma nova licitação e nesse meio tempo adotar uma situação emergencial, porque o contrato já estava vencido, tivemos que dar início a contratações emergenciais e, paralelamente, iniciarmos um processo de licitação. Então, num primeiro momento foi tentada uma licitação, por decisão judicial ela foi suspensa e, por entendimento da administração, acabou-se acatando a decisão judicial e aí uma nova tentativa foi feita e agora é a terceira vez que nós estamos tentando, né, acredito que dessa vez vamos ter êxito, de concluir aí o processo licitatório para, enfim, regularizar a questão da coleta de lixo no município de Três Lagoas. E quais que eram as alegações que foram feitas nesses processos? Bom, a maioria das alegações anteriores era com relação à licença do nosso aterro. Tinha uma situação lá de uma alegada irregularidade, num determinado momento ela foi corrigida, nós conseguimos regularizar a licença e nessa última licitação aí o tema envolveu outros aspectos técnicos que não mais a licença do aterro. E a gente consegue ponderar quais foram os impactos, a gente pode falar jurídicos, né, que é a sua área, de todo esse processo para a cidade? Na verdade, sim, não tem um número preciso, até porque foram várias ações. Impugnações e entre impugnações no processo administrativo e ações de natureza judicial que envolvem o poder judiciário foram mais ou menos umas 15 ou 20, né, e assim, demanda tempo, demora, você tem os prazos processuais para serem cumpridos, isso acaba acarretando nesse longo tempo que está se discutindo coleta de resíduos no município de Três Lagoas. E quais que foram as pessoas que entraram com essas denúncias? Impugnações administrativas, assim, isso é comum, a gente encara com naturalidade, porque às vezes ela até tem caráter pedagógico para a própria administração, porque corrige algum defeito prévio do edital ou não, e judicial, eu lembro da ONG, gestores sociais, da Curica Ambiental, e teve, acho que, uma ou duas empresas fora essas duas que manejaram alguma questão judicial também anteriormente. Nessa última, somente a ONG gestores sociais e a Curica Ambiental. Uma equipe de reportagem do Hoje Mais, a gente fez uma busca sobre essas empresas, né, e a gente descobriu que a ONG gestores ambientais, ela que é presidida pelo Vanderlei Amaro da Silva Jr., ele foi eleito em Assembleia no mês de outubro de 2017, e o que chamou bastante atenção é que o advogado Camilo Kemmer Viana, do Paraná, ele aparece assinando a ata de Constituição, eleição, posse e aprovação do Estatuto da ONG. A gente tentou contato com o Vanderlei, só que a gente não conseguiu esse contato. Ele, no cadastro, né, da República Federativa do Brasil, ele tem um telefone. Esse telefone, na verdade, ele é de uma barbearia, a gente ligou por mais de uma vez, e sempre caiu nessa barbearia lá no bairro Ipacaraí. A gente até enviou uma reportagem ao local para verificar, e viu que realmente aí funciona a barbearia Camargo, em contato com os funcionários, as pessoas que trabalham lá e com o próprio proprietário. A gente recebeu a informação de que eles não têm nenhum contato com essa ONG, que eles desconhecem, não conhecem o Camilo, não conhecem também o Vanderlei. Então, ficou aí esse problema no cadastro desse telefone. A gente também esteve no endereço informado, e lá a gente era a casa, né, do pai do Vanderlei, e ele disse que os filhos não estavam no local, eles não conseguiram, a gente não conseguiu ter contato com o Vanderlei para receber mais informações sobre a posicionamento do ONG em relação a esses processos que estavam sendo realizados. Em março deste ano, o Camilo, ele assina uma procuração para representar a ONG durante o processo judicial, né, especialmente para a procuração em face desse processo de compras, o processo licitatório 009 de 2019, que é o processo que a gente se referiu a pouco que foi contra o processo de licitação do lixo, né, que foi esse último, né, que aconteceu. É, os dois últimos. Bom, e o que chama bastante atenção é que o Camilo, ele é diretor da Curica Ambiental. Essa empresa tem sede no Paraná, e ela está em nome do empresário Marcelo Aumenta de Oliveira. Ele que é conhecido como o Rei do Lixo, e ele já foi alvo de diversas investigações em Londrina, onde prestava serviço para a Prefeitura. As investigações realizadas pelo Ministério Público do Paraná apontaram um possível esquema entre a empresa e a promotoria do meio ambiente daquela cidade. Bom, os dados que a gente levantou levam a crer que a Curica e essa ONG, elas têm algum tipo de relação e que elas podem querer usar esses processos para tirar alguma vantagem aqui nesse processo licitatório em Três Lagoas. Recentemente, né, houve essas duas últimas ações, que uma da ONG Gestores Ambientais, a outra da Curica, e a Aline, ela negou essas duas últimas. As outras ela havia acatado e essas últimas ela negou. Fala para a gente qual que foi a alegação deles e por que ela decidiu, dessa vez, dar continuidade ao processo licitatório. Bom, é bom deixar claro para a população que manejar uma ação judicial é um direito legal de qualquer pessoa. no momento que ela tem um entendimento de que isso pode estar havendo lesão ao erário ou caracterizando aí direcionamento de uma licitação, ela tem direito constitucional de promover ações e denúncias. Nós nunca nos motivamos com relação ou impugnamos esse tipo de situação. É comum no meio jurídico e a gente tem que encarar isso com naturalidade. A questão recente, ou seja, como eu disse anteriormente, o que causava um certo, o que caracterizou aí a decisão do tribunal, da juíza, era com relação à licença do aterro nosso. Na medida em que ela foi regularizada, aquela questão equacionada, nós vimos aí que tínhamos uma ampla possibilidade de ter sucesso nessa licitação. E a partir daí fizemos o estudo técnico e estartamos, iniciamos esse novo processo de licitação, no qual a ONG Gestores Sociais atacou porque foi fracionado, foi parcelado o objeto. Eles entendiam que deveria ser parcelado o objeto e nosso estudo técnico identificava que era melhor você fazer uma licitação contendo coleta, transporte e disposição final dos resíduos. E, inclusive, há um estudo técnico no sentido de que isso, financeiramente, era melhor para o município, para o erário. E a ONG atacou nesse sentido, nesse momento de eliminar, ou seja, de uma decisão prévia, a juíza entendeu que era conveniente manter a licitação e que o argumento da ONG não era factível porque, se ela alegava que tinha defeito, ela teria que, de alguma forma, demonstrar que nós realizamos esse estudo com erro ou com equívoco. O que não foi feito e a ação se tratando de mandado de segurança, a prova tem que estar pré-constituída. Você não permite que esta prova seja produzida posteriormente. Então, em sede de apreciação liminar, a ação não terminou, a juíza entendeu por bem não definir a liminar e manter o processo de licitação em curso. Com relação à alegação da Curica Ambiental, ela alega que há, no meio, serviços de engenharia. O município se defende alegando que a própria tabela SINAP, ela contém esse tipo de trabalho para a coleta e disposição de lixo nos aterros do Brasil. Então, é uma tabela de cunho, de alcance nacional. E a juíza, neste momento, também entendeu que, em razão da existência do processo de licitação, que era melhor para o município manter o processo de licitação do que suspendê-lo. De modo que a licitação vai continuar até o julgamento desse processo ou até a conclusão dela. No dia 11 de abril aconteceu a fase de habilitação. Foram 11 empresas de diversas regiões do Brasil, Mato Grosso do Sul, Bahia, enfim. E a Curica, ela não se candidatou nessa fase. Esse processo, ele ainda pode impactar nessa fase? Eu acredito que não haverá tempo hábil de ter uma suspensão do processo até a análise, o que a gente chama de análise técnica das empresas, entendeu? E o pessoal já está analisando a documentação. São mais de duas mil páginas apresentadas. Isso importa em custo para o município, porque são pessoas que estão trabalhando, entregando o seu tempo para a conclusão desse serviço. E, obviamente, que assim que o estudo for concluído, será apresentado aí as empresas que foram qualificadas, aquelas que foram desqualificadas. Abre-se um prazo de cinco dias para impugnação dessa qualificação ou desqualificação. E o processo segue. Então, eu acredito que, dado o indeferimento da medida liminar, da cautelar, esse processo vai correr e a gente espera que se conclua, né? E que a gente possa, enfim, passar para outros problemas no município, que não seja só a questão do contrato do lixo. Passar a resolver outros problemas, né? A gente agradece a sua participação aqui no Estúdio Mais. E a equipe aqui do Hoje Mais, a gente continua acompanhando o caso do lixo aqui em Três Lagoas. E aí E aí E aí E aí